A CIDADE NO BRASIL A formiguinha chorou, nisso chega o elefante Que pergunta o que é que há Se o problema é travessia, sobe aqui que eu vou pra lá Formiga carona aceitou, do elefante conquistador E no meio da travessia, trocaram juras de amor Ao chegar do outro lado, aconteceu o grande momento O elefante então pediu a formiguinha em casamento O padre foi o leão, e o padrinho jaboti Todos bichos convidados, sucesso igual nunca vi Lua de mel em Paris, de fato foi muito feliz Tiveram quarenta filins, lindos formifantes Quem gostou desta história, pode passar adiante O casório da formiga, o meu amigo elefante Só tinha canoa furada no rio Que transbordou e não podendo passar A formiguinha chorou, nisso chega o elefante Que pergunta o que é que há Se o problema é travessia, sobe aqui que eu vou pra lá Formiga carona aceitou, do elefante conquistador E no meio da travessia, trocaram juras de amor Ao chegar do outro lado, aconteceu o grande momento O elefante então pediu a formiguinha em casamento O padre foi o leão, e o padrinho jaboti Todos bichos convidados, sucesso igual nunca vi Lua de mel em Paris, de fato foi muito feliz Tiveram quarenta filins, lindos formifantes Quem gostou desta história, pode passar adiante O casório da formiga, o meu amigo elefante O casório da formiga, o meu amigo elefante O casório da formiga, o meu amigo elefante Olha a formiga, olha o elefante Olha a formiga, olha o elefante Olha a formiga Olha a formiga, olha o elefante O casório da formiga, olha o elefante Olha a formiga, olha o elefante O casório da formiga, olha o elefante Se inscreva no canal 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 E aí 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 Deixa comigo Meu limão Meu limoeiro Meu pé Meu pé De jacaranda Uma vez quindolele, outra vez quindolala Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez quindolele, outra vez quindolala Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez quindolele, outra vez quindolala Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez quindolele, outra vez quindolala La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto